É o reizinho na voz, pique granada sem pino Perdida nesse teu ego, perdida nesse teu jogo E se eu não te procurar mais, eu vou te dizer, aprendi com você Essa vida que tu leva pra mim não dá, só que tá enrolendo e depois me procura Chutando o desprezo igual o Mbappé, botando pra fuder, all it or king, aê Nessa vida, ou tu é pilantra, ou tu é comérdia, comérdia eu não posso ser Papo reto, tô cansado de toda falsidade, do meu lado só quero o menor que é de verdade Procurei tanto, é tão difícil de achar, afunda roxa, me faz flutuar Essa vida que tu leva pra mim não dá, só que tá enrolendo e depois me procura A cara é fraca e ela instiga demais, provocando os crianças e não se faz E na hora de dormir ela vem toda de renda, marquinha afiada e nó não aguenta Odeio sentir ciúme do que nem mesmo, essa vida de ficante pra mim não dá, não dá, não dá, não dá Sou um bom partido, vou me candidatar, nem 13 nem 22, só quero tu de 4, de 4, de 4 Nessa vida, ou tu é pilantra, ou tu é comérdia, comérdia eu não posso ser Papo reto, tô cansado de toda falsidade, do meu lado só quero o menor que é de verdade Procurei tanto, é tão difícil de achar, afunda roxa, me faz flutuar Essa vida que tu leva pra mim não dá, só que tá enrolendo e depois me procura A cara é fraca e ela instiga demais, provocando os crianças e não se faz E na hora de dormir ela vem toda de renda, marquinha afiada e nó não aguenta Odeio sentir ciúme do que nem mesmo, essa vida de ficante pra mim não dá, não dá, não dá, não dá Sou um bom partido, vou me candidatar, nem 13 nem 22, só quero tu de 4, de 4, de 4 Tchau